O Aspato para seguir, né, tentando a classificação para as oitavas, vai conseguir com certeza a classificação, vai pontuar lá contra o Aspato e vai continuar firme na Libertadores da América. Perfeito, tá aí, Diogão, perfeito, só filé, né, só informação quentinha, só pão quente. E aí, Farido, e esse momento do Grêmio, hein? Olha, eu digo para vocês, o momento do Grêmio é bom, eu acho que é bom o momento do Grêmio. O Grêmio é o heptacampeão gaúcho e é muito importante ser campeão gaúcho e o Grêmio queria ser campeão gaúcho, entrar para a história mais uma vez e entrou para a história. O Grêmio no Campeonato Brasileiro está se ajustando, na Libertadores da América levou dois sustos em momentos distintos, num momento em meio ao Campeonato Gaúcho que a Federação inventou uma data a mais na competição, que não tinha em anos anteriores, e aquilo acabou prejudicando a final do Campeonato Gaúcho. Depois, sim, o jogo com o Aspato, o Grêmio nunca ganhou do Aspato na história. Então, o Grêmio perdeu o Aspato aqui em Porto Alegre, ali, sim, foi um desastre, um desastre. O Grêmio, na Copa do Brasil, jogou com o Operário para voltar, como disse o Renato, como disse o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, para voltar vivo para Porto Alegre. Eu só lamento, eu lamento que a janela do Grêmio, ela não tenha sido usada de forma melhor. E o que eu quero dizer com isso? Que o Grêmio teria que ter contratado um zagueiro, sim, mas pelo menos um zagueiro. O Grêmio teria que ter contratado mais um jogador de meio campo. Ah, mas contratou, mas até lá, né? E o Grêmio precisaria ter contratado um centroavante reserva. Um centroavante reserva. Porque o André, até o Diogo pode me ajudar. Tem previsão o André e o Jardiel, Diogo? O André mais 80 dias, Farid, para voltar. E o Jardiel um mês, um mês e uma semana, mais ou menos, para voltar. A lesão do André, olha, particularmente falando assim, cara, ele teve muita sorte, tá? Com a lesão multiligamentar, se ele tivesse que ter operado multiligamentos, aí, talvez só no ano que vem. E olhe lá, né? Porque é uma coisa muito séria que aconteceu. É, mas é muito tempo aí. Essa previsão que traz o Diogo aí, a partir das informações, é uma previsão muito longa. E nós vamos ter o JP Galvão até metade do ano? Renova, não renova? Eu acho que não vai renovar. Acho que não tem por que renovar com o JP Galvão, que teve todas as oportunidades do mundo e não correspondeu. Ele pode até vir a corresponder em outro clube, chegar lá, deslanchar e começar a fazer gols, mas aqui ele não consegue. Talvez até pela pressão que ele sofre. Então, resumidamente, eu gosto do ano do Grêmio, que já tem um título, campeão gaúcho. O Grêmio quer ser hexa da Copa do Brasil. O Grêmio quer o tetra da Libertadores. É difícil? É muito difícil. É complicado? É muito complicado. Eu espero a janela agora do meio do ano, que o Grêmio possa reforçar com um pouco mais de qualidade o seu elenco. E espero também a classificação, tanto, obviamente, na Copa do Brasil, no jogo de volta, dia 22, com o operário aqui na Arena. E a classificação na Libertadores, que esteve muito ameaçada, mas lá em La Plata o Grêmio renasceu. E ao deixar o Grêmio renascer, aí saiu da frente, porque o Grêmio é o Grêmio. O Grêmio, o Grêmio é pesadíssimo. Farid e Diogo, obrigado pela presença de vocês. Estamos juntos, tá? Reverência pra vocês e reverência a todos do Rio Grande do Sul, que precisam de muita reverência. Esses guerreiros que estão se dedicando, que estão sofrendo. Falei aqui, ó, o Pipoca quer dar um alô pra vocês aqui, ó. Lá, Pipoca. É, ó, a reverência, Pipoca. Reverência, reverência, reverência. Muito obrigado pelo carinho, parabéns. Um beijo no coração de todos e que Deus ajude o povo do Rio Grande do Sul e ajude a todos nós. Feito. Diogão, obrigado também pela participação, pelas informações também. E, pô, tamo junto, né? Onda de solidariedade pra poder ajudar o nosso povo. Valeu, Gurizada. Um abraço pra vocês. Parabéns pela iniciativa. E que o pessoal conseguirá ir, não sei o que, mas o pessoal conseguirá ir, não sei o que, mas o pessoal conseguirá ir.